Fala galera, beleza? Eu sou o Diego Oliveira Doc, seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar desse cara aqui, ó, Piccolo Tom da DW Drums, joia, um tonzinho de 8 polegadas, Piccolo fabricado pela DW. Então, vamos lá para o vídeo e espero que você curta, valeu! É isso aí galera, então é o seguinte, ó, isso aqui é um Piccolo Tom fabricado pela DW Drums, tá, fabricado em aço, tá, jóia? Então aqui dentro dá para ver melhor, que é fabricado em aço, aí tá vendo? Tá, são 6 parafusos para afinar, veio com essa pele da Evans, a Black Chrome, Tá, jóia? As, as canoas, eu acho linda demais essas canoas da DW, tá? Acho muito linda, é pesadinho, apesar de ser Piccolo, mas ele tem um peso aí considerável, tá bom? Olha o acabamento aqui, da onde vai para o holder, muito lindo! Eu comprei ele através do Mercado Livre, tá, comprei usadinho, mas tá muito bonito, originalmente a cor dele é em aço mesmo, tá, cromado, mas eu achei até que ficou mais bonito com esse preto aqui, fosco. Foi feito uma, um envelopamento, né, ficou muito, muito bom, ficou muito lindo, tá, mais uma vez, ó, os detalhes da canoa, parte de baixo, os parafusos de afinação aparecem. Bom, vou colocar agora ele na batera, vou estar usando para captação do Piccolo Tom de 8 polegadas, o EAD10 da Yamaha, tá bom? Sem efeitos, tá? Então, vou usar primeiro a afinação que veio nele, que está bem mais baixa, depois eu vou subir um pouco a afinação para vocês curtirem, beleza? Vamos lá! 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 Se inscreva no canal Bom galera, eu curti demais Esse piccolo tom da DW de 8 polegadas Mais uma vez, feito em aço Existem outros modelos Eu curti demais Com certeza vai fazer parte do meu setup Ou talvez dessa batera Ou talvez da outra batera Eu, no momento da gravação desse vídeo Eu fiz um teste com ele também Já usando ao vivo E curti demais, tá bom? Eu espero também que você tenha gostado Se gostou, dá aí o reshot no botão de like Dá o joinha pra gente Fortalece o canal Inscreva-se no canal A maioria das pessoas que assistem os vídeos Não está inscrita ainda Então se inscreva aí Ajuda bastante o canal, tá joia? Então, muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu!